Miro O sofrimento sofreu no mundo Por causa da Eva comer a maçã E hoje estamos condenados ao castigo Leomix Assim que o papá se foi Tenha coragem Mano não chora Assim que a mamã se foi Tenha coragem Mano não chora Assim que o tio se foi Tenha coragem Subiu não chora Assim que o marido foi Tenha coragem Mano não chora Assim que o vizinho foi Tenha coragem Vizinho não chora Ye 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 maí Ye 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 paí Ye 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 maí Ye 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 paí Ye 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 paí Ye 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 paí Ye ye maí Ye ye maí Ye ye maí Ye maí Ye maí Ye maí Assim que o tio se foi Assim que o tio se foi Tenha coragem Sou benho não chora Assim que o marido foi Assim que o marido foi Tenha coragem Assim que o vizinho foi Tenha coragem Mizinho não chora A mamãe já se foi, vamos chorar até quando? É só coragem, temos momentos de tristeza, temos momentos de alegria E aí, e aí, e aí, e aí Isso é próprio, cada dia que passa, estamos a nos acostumar com o sofrimento Aí, o DJ se força, volta de não, fosse pretinho DJ Junior Mixer, Fado Mixer, Mulas Boy Aí, o Tadilson Aí, o Boyado Vai no Pinto E aí, e aí, e aí E aí, e aí V.C. Produções Tadilson